Pensa, quem criou isso foi Aristóteles Tem uma coisa chamada Jornada do Herói Que é a estrutura de roteiro Talvez o Lucas saiba disso até melhor do que eu Mas basicamente, se você pegar qualquer filme Ele se divide em introdução Aqui ele te apresenta o herói Quem é o cara, onde é que ele vive E a vida dele está normal e normalmente é perfeita Existe o plot point 1 Que é Acontece um problema muito sério Que vai passar o restante do filme inteiro tentando resolver Você já falou isso? Os Vingadores lá Chega lá o ataque a Nova York, eles vão passar o restante do filme inteiro Tentando recuperar o Tesseract Que o Lucky roubou no Vingadores 1 Isso aqui a gente chama de busca dramática É a história Cara, você pode ver Se dá tudo certo no filme, você fica com raiva Você não gosta do filme Agora Harry Potter, meu irmão, já viu um cara para ser tão infeliz E se ferrar tanto quanto aquele moleque Ele é órfão, é maltratado pelos tios Mora no sótão, na escola ele se ferra Ele é meio bruxo, meio ouro Então assim Cara, a gente adora essas pessoas que sofrem nunca A gente cria identificação Porque a gente passou por problemas também Quando a gente vê uma pessoa que passa pelo mesmo problema A gente cria empatia E essa história se conecta com a gente Então a busca dramática é, cara Dor, sofrimento e vai E aí acontece o plot point 2 Que vai para a conclusão do filme, né? Normalmente ele se encontra com o vilão final É o grande momento É ali que a história vai ser resolvida E aí, depois do plot point 1 Novela da Globo, todo mundo fica grávida em casa Já reparou? 40 grávidas na novela Que é a resolução de felicidade para o vilão E no final é sempre casamento Sempre casamento Então, é isso Então, você tem que conseguir produzir essa mesma estrutura Aqui em cima, chama a atenção Começa contando um problema que aconteceu Descreve a dor desse problema Quanto você sofreu, quais foram as dificuldades Quanto isso foi impactante com a uma negativa Vai para a resolução e dá sempre uma mensagem positiva De como tudo foi resolvido Então, o que eu faço normalmente nas minhas conclusões? Eu vou lá no O Pensador e busco algum tema Tipo, vencer, vender e tal Tem uma frase que eu adapto a essa frase A alguma coisa do meu dia a dia Então, isso sempre gera uma grande identificação O que vocês tem que tomar cuidado? Esse negócio não pode ficar óbvio Porque ficar óbvio, a galera não engaja Se ficar óbvio, a galera não engaja Ladeu o Thiago com um rackzinho de persuasão Para trazer todo mundo Mas, um bom storytelling bem construído E sendo principalmente algo que você de fato Viveu, a chance é muito grande O que eu faço? Lembra que eu falei que eu faço 5 pouços por dia Desses, 3 não servem para nada Eu até tento colocar cada vez mais O assunto vendas O assunto aumentar o faturamento A dificuldade da prospecção Se vocês forem no meu time net Vocês vão ver que me mexem Que eu estou falando sobre isso Mas sempre por uma perspectiva do cliente E eu faço com 2 que eu tenho CTA Esses 2 que eu tenho CTA Eles tem normalmente objetivo comercial O que eu acredito E eu não tenho segurança de ciência real não Mas a minha experiência prática me mostra que funciona Como esses 3 tem alto nível de engajamento O LinkedIn entende que o meu conteúdo é relevante E passa a me exibir mais Por dia, 150 pessoas me adicionam Então, cada vez mais a minha rede está maior Cada vez mais as pessoas estão tendo contato Com o meu conteúdo Quando eu faço esses aqui Que tem cunho mais comercial Ele acaba mantendo um nível de exibição De engajamento muito próximo Dos meus posts não comerciais Então isso ajuda E aí o que eu faço? O webinar O evento que a gente vai fazer aqui hoje no New York Bootcamp Coisas que levam as pessoas Para algum lugar onde eu vou conseguir Armazenar o contato dela Eu já tive o webinar no LinkedIn Que gerou mais de mil conversões Então assim Importante Toda vez que tiver link externo Não deixar dentro da estrutura Deixar sempre externo Tem um realzinho ali que dá para fazer Mas eu ainda não consegui aprender direito Eu já reparei que algumas pessoas conseguem Mas eu não sei exatamente Até se vocês soubessem Descobrir e depois compartilha Que eu trago para cá Mas basicamente é isso Que eu faço A partir do momento que as pessoas interagem com o teu conteúdo Se você vai fazer um social selling É um bom primeiro passo Para você começar a abordar ela Principalmente se estiver dentro do perfil que você está buscando Você vai lá Adiciona Pô legal Vê que você comentou no meu post Então dá uma olhada nesse conteúdo Tenta levar para algum outro lugar Não sei se vocês já receberam Mas com frequência eu faço Disparo de mensagem Para as pessoas que estão conectadas comigo Convidando para ir para algum material Pedindo feedback da pessoa Jogando para algum curso Para tentar tirar o cara de dentro do LinkedIn Porque se eu ficar só no LinkedIn Eu não consigo avançar E aí vocês tem que pensar Disso aqui tudo Que é igual a estratégia de Inbound marketing de funil Você faz conteúdos Mais superficiais De topo de funil O teu objetivo é engajamento É fazer com que o cara te veja Você faz conteúdos De meio de funil Então Que pode ser o Webinar Que pode ser conteúdos Que geram a tua primeira conversão E você faz conteúdos de fundo Que aí sim é oferta de curso Material O que eu te aconselho a fazer 80% do teu tempo Ficar aqui Gasta Aqui Uns 15% E fica 5% No teu fundo Se você ficar toda hora Massificando a tua audiência Com propaganda Os caras ficam com raiva de você E param de te seguir Se você Ficar toda hora Jogando o cara Com o primeiro comentário Falando de alguma coisa A chance do cara Também se incomodar É grande Agora quando você faz topo Você está escalando A tua audiência Você está fazendo com que O teu funil Cada vez Isso aqui fique maior E lembra o seguinte O resultado dessa brincadeira Sempre é um percentual De uma etapa para outra Quanto maior for o seu topo Mais gente vai descer Para o meio Mais gente vai descer Para o fundo E assim vai progressivamente Cara Eu entrei numa frenesi Tão grande Produzir conteúdo Que me procuram hoje Pelo LinkedIn De 6 a 7 pessoas Eu vou pedindo curso Eu vou pedindo consultoria Perlando para a Fernanda Como é que foi Semana passada Então assim E Tipo Antes dela chegar Eu estava jogando muito dinheiro fora Com certeza do seu novo Porque eu não consigo interagir Com todo mundo Que vem falar comigo Entendeu Então a primeira coisa que a gente faz É tipo Tirar do LinkedIn E levar para um outro canal Para conseguir Comer manter o relacionamento Porque no meu LinkedIn Mesmo se você for ver A quantidade de mensagens De pessoas que vão falar comigo É muito grande E aí o que eu penso Cara Escala valor Escala conteúdo Como se não houvesse amanhã Não se preocupa No primeiro momento Com o meio e com o fundo Só cria engajamento Depois que você Tipo Tiver absurdamente alto Naturalmente você vai ver As pessoas levantando a mão E vir falar com ti Entendeu